Bom dia, gente! Tudo bem? Iniciando mais um vídeo por aqui. Eu vou agora passar o creme e o protetor no meu rosto. Começar a tentar evitar essas manchas, manchas novas no rosto. Então, eu vou passar aqui o creme. Cuidar um pouco do meu rosto, um pouco mais, né? Essas manchas estão ficando fortes e estão me incomodando demais. Eu fico evitando de passar maquiagem. Eu não tenho paciência, não. Eu passo uma vez, outra na vida, quando eu tô com muita paciência. Eu passei ontem à noite o protetor solar. Fiquei muito curiosa pra ver a textura. Mas não é muito sequinho, não. Não é muito oleoso, muito grudento, né? Porque o problema de protetor solar pra muita gente é exatamente essa sensação de que fica melado no rosto, melento. Então... Não é sequinho, não, mas... Não dá pra usar. Tem que usar, né? Tem que usar. A falta de uso, ó lá. Vocês veem, né? As manchas aqui. É a vida. Eu sei que pessoas morenas também tem, mas isso aqui é muito... É muito marcante na pele de uma branquela, que nem eu, né? Ou coisa marcante que tá essas manchas aqui. Pior que às vezes parece sujeira, né? Quem olhar vai pensar isso. Ela tá com o rosto sujo, alguma coisa. Mas não é. Isso aqui. Tá bem? Aqui assim, aí aqui assim. Fortes. Quando apareceram as primeiras vezes, eu tava grávida do Fernando. Apareceram aqui. Aí, ano passado, me aparece aqui, aqui, aqui. E tem bem de leve aqui assim, mas aqui não dá pra ver direito, não. Passar um pouco do nariz também, que também tem um pouquinho. Ai, ai. A culpa é de quem? Minha, né? Quem mandou no cuidado do rosto? É isso aí. Hoje é domingo, eu vou ver se eu saio ali pra comprar alguma coisa. Porque aqui em casa, a única coisa que tem é arroz, feijão e ovo. E eu não sou fã de ovo, não. No máximo pra comer com pão. Mas eu não tô comendo pão. Então. Então, eu não sou muito fã de ovo, não. Eu vou ver se eu compro alguma coisa. Pra fazer. E tem que ir logo, né? Porque domingo fecha tudo rápido. Não. Pronto. Aqui fala... Cadê? Eu vim em algum lugar? Proteção muito alta. Tem que ser, né? Você tem que... Falta de proteção, você tem que ser. Mate ultra leve. Eu fico entendendo mate como passou, ficou seco. Não tá não, ó lá. Vocês tão vendo, né? Eu tô espalhando ainda. Tá bem... Pra mim não tá seco, não. Vamos ver ao longo do dia, né? Dizem que o certo de protetor solar é a gente reaplicar a cada duas horas, né? Falando anti-idade, tá na hora, tá lá. Passei, né? Fiz o que era necessário no dia. E agora eu vou tomar café porque eu não comi ainda. Os meninos já comeram pão já. Então, os meninos já comeram pão. Eu estou aqui. E eu vou comer alguma coisa. Ainda tem bolacha. Porque eu pensei que não tinha. E eu vou comer bolacha. Minha bolacha de água e sal com margarina. E vou fazer um café pra não tomar porque acho que não tem chá. Gente, eu tô indo ali, né? Pra comprar alguma coisa, alguma mistura pra fazer de almoço. Deixa eu responder uma coisa aqui. Uma moça me chamou pra... Me chamou não. Comentou em um vídeo meu que eu não mostro faxina, que eu tô sempre cansada, né? O que acontece? Realmente, eu não gosto de mostrar vídeo de faxina. Fazer vídeo de faxina até porque eu detesto faxina. Então, eu faço o que tem que fazer e acabou. Eu não gosto, não tenho paciência pra ficar faxinando a casa sempre. Faxina a casa sem gravar, tá? Quando eu vou faxinar. Não gosto mesmo. E outra coisa. Ela falou também, né? Ah, que eu tô... É, como que é? Ah, e mais uma coisa também. Ela disse que eu sou muito atrapalhada quando eu falo, começo a falar e me perco. Enfim. Daí, gente, sou eu. Eu não tenho o que fazer, não tenho o que ficar... Não tenho como eu ficar tentando mudar algumas coisas que sou eu. Não tenho como. Eu sou assim, eu sou perdida, eu sou atrapalhada. Eu sou desatenta, começo a falar e daqui a pouco eu me perco. É a realidade? Tanto que eu falo pra vocês a minha realidade. Eu falo, ai, gente, desculpa. Mas é assim, eu sou assim. Quem me conhece, sou assim. Então, aí respondendo ela, né? Eu realmente não sou fã de fazer faxina. Eu não fico fazendo faxina. E quem acompanha aqui os vídeos é que eu não mostro todo o meu dia, tá, gente? Mas sou eu pra tudo. Não sei se vocês notam, mas sou eu pra tudo. Sou eu pra cuidar das crianças, sou eu pra cuidar da casa, sou eu pra cuidar da comida, sou eu pra lavar roupa, sou eu pra lavar louça, né? Sou eu pra ajudar os meninos na lição, sou eu pra seguir com os meninos. Sou eu pra comprar as coisas, né? Sou eu pra resolver contas, sou eu pra resolver tudo. Então, é muita coisa pra uma pessoa só, né? Pra mim não fica, tipo, só... Ah, vou fazer faxina só. Quem me dera só fazer faxina? Né? Não. Eu cozinho, eu lavo, eu cuido do resto sozinha. Sou tudo eu. Vocês viram que esses dias até a cômoda tive que resolver, né? Tive que arrumar a cômoda. Então, sou eu pra tudo. E já respondendo também uma pergunta que vocês estão fazendo muito, 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 né? Nos últimos vídeos. Não vou ficar falando sobre isso porque não é o momento enquanto as coisas não estiverem resolvidas, tá? Mas vocês estão me perguntando muito. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Por que a pessoa não aparece mais nos vídeos e não sei o quê? Tá aqui, gente. Tá? Tá aqui. Tá aqui, mas é só o que eu posso falar pra vocês. Não muda nada pra mim, infelizmente. É o que eu posso falar pra vocês. As coisas continuam pra mim fazer. Serviço continua pra mim. As crianças continuam pra mim. Tudo continua pra mim, tá? É só o que eu posso falar pra vocês. Então, é isso. Deixa eu ir lá comprar alguma mistura. Cuidar da comida. Porque chegar em casa eu ainda tenho que cuidar também da aula dos meninos que... E ontem quando o dia... Como eu tive que resolver um monte de coisas... Um monte de coisa não, né? Como eu saí com os meninos lá na Miss e tal. Então, eu não ajudei os meninos em aula, né? Chegamos em casa, tomamos banho, comemos o miojo que eu falei. E a única coisa que eu fiz foi pro computador depois, né? Pra editar. Eu levo mais ou menos cinco horas, gente. Outra coisa que eu não tenho ajuda, tá? Eu levo pelo menos cinco horas pra fazer toda a parte de edição. Porque o computador aqui, ele fica travando. Então, é a parte de edição, postar, tudo mais. Capa, tudo. Então, é outra coisa que fica só por mim. Aí eu cheguei e fui fazer isso. Fiquei até quase uma hora da manhã. Cuidando só do vídeo. Então, é muita coisa pra resolver sozinha, tá? Não que eu esteja reclamando, gente. É só me justificando. Porque, infelizmente, algumas pessoas não entendem o meu lado. Acha que, ah, sei lá, né? O que que pensa? Mas eu faço o que dá, o que eu consigo. Sou uma só, né? Ainda tenho os pets também pra cuidar. Tem muita coisa pra cuidar. E eu não tenho ajuda. Então, eu faço o que dá no meu tempo, do jeito que dá. E vamos trabalhar, né? Continuo aqui. Me esforçando com o canal. Fazendo a minha parte. Pro canal crescer aí e eu cuidar da minha vida também, tá? Isso aí, gente. Deixa eu ir lá comprar uma mistura. Pra fazer alguma coisa pra comer. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei. Para, Maia. Eu comprei aqui dois. Olha isso aqui. Agoniada. Aí eu comprei dois coisinhas de coentro, né? Dois maços. Eu vou ver se eu consigo já. Se eu consigo não, né? Se eu pico já. Não é bagunça. Se eu pico e já congelo. Comprei ali. Só não lembro o nome dessa carne. Eu acho que é bisteca... Eu não lembro. Bisteca... Bisteca de lombo. Deu R$26,00, tá? E... Um pacote assim de... Vocês sabem do ir de casquinha branca? Eu adoro isso aqui. Um temperinho. Tempero mineiro. Vou ver se... O sabor dele, como é que essa é bom. Esse aqui eu comprei para os meus anjos. Para os dois. Para os dois, viu? É... Massinhas de modelar. Porque onde o Fernando estava querendo... É... Criar cores e tal, né? Eu falei que ia comprar. Ele quer tinta. Eu vou comprar outro dia. Quando eu tiver... Dinheiro, né? Hoje só tinha as massinhas. Eu comprei as massinhas. É para os dois, viu? Espera que eu vou dividir. Espera. E comprei esses refrigerantezinhos assim baratos. Esse aqui foi R$4,00. Esse R$3,00 e alguma coisa. R$3,40, eu acho. Tubaína dessa marca. Eu não conheço muito, né? Já tomei alguma coisa. E esse energético dessa marca. Ó, o Fernando está criando cores ali. Ele quer criar o quê? O marrom agora? Eu disse para ele que eu acho que o marrom... É o vermelho, o azul e o verde. Aí ele está ali, ó. Ele está assistindo um vídeo que está ensinando a criar cores com tinta, né? Ele queria tinta. Só que eu não comprei. Porque... Uma porque eu não saí para comprar isso, né? E outra porque estava mais barato... Mais barato, não. Né? Tinha lá as massinhas ali no mercado e eu comprei. Mas depois eu comprei a tinta para ele, né, Fê? Você vai colocando aos pouquinhos as cores que vai dando uma cor que você quer. Tá roxo agora? Tem que ser as cores... A quantidade tem que ser igualzinha de cada cor. Para fazer o marrom. Vai devagar, não vai pondo muito. Se você pôr muito, aí fica uma cor que não é certo. Tá um roxo agora, né? Vai devagar e vai criando. Mas tem que misturar bem para saber. Para saber se deu certo. Que cor que está aí? Roxo, né? Roxo eu acho que é porque tem muito vermelho, então. Então, eu acho que você tem que pôr o verde agora. Um pouquinho de verde. Não, esse não. É o outro verde. É. Mas vai pondo de pouquinho, de pouquinho. Vai pondo de pouquinho e vai misturando. Vamos ver. Eu vou ver aqui. Vou ver quais são as cores que faz o marrom. Eu acho que é isso. Ó, tem marrom aqui. Não, mas essa ali é canetinha. Não tem nada a ver, né? Ele está comendo ali. Eu estou comendo também. O Davi saiu ali. Vai brincar. Ó, você fez o roxo, né? Deixa eu ver essa cor que você fez. Virou um roxo, né? Com o que você fez? Com essa cor roxa, você vai juntar agora um pouco de laranja. Eu olhei ali na internet. Pra ele fazer. Ó, Fernando. Fernando. Eu acho que esse não está muito roxo, não. Junta agora com um pouco de laranja. Vai aos poucos. Aqui? Um pouco mais, eu acho. Coloca essa toda aí que está na sua mão. Isso, mistura agora. Vai misturando pra ver se sai o marrom. Tá vendo? Não vai dar certo. Se você já falar que não vai dar certo, não vai mesmo. Você tem que tentar pra fazer. Olha, já está dando marrom. Não, você vai estragar o negócio. Eu não tenho. Porque não tem o que? Faca. Não precisa de faca. Não precisa de faca. O Fernando não está fazendo com faca. Eu sei. Vai na mão. Mistura na mão. É. Vê, ó lá. Está quase marrom. E mais um pouco de laranja. Um pouquinho mais de laranja. Pode pôr. É. Não vai pôr muito, não. Senão aí muda a cor. Não fica a cor que você esquece. Vamos lá. Já deu uma mão aí, Fernando. O teu é isso. Ela está dando... E você, Davi? Vamos fazer qual cor? Não sei. Ah. Banco. Fernando, tem que misturar bem. Antes de pôr mais. Acho que eu estou mais de amanhã. Azul e escuro. Não estou escuro? Dá roxo. Vai dar roxo. Azul com vermelho dá roxo. A Mara está achando que é de comer. Não é de comer não, menina. Para. Deixa ela quieta. Aí, ó. O Fernando já deu marrom. Mostra aqui, ó. Para a câmera. Olha lá. Deu marrom. Legal, né? Eles tentando criar cores ali. Gostei disso. Gostei da ideia. Nem precisa de tinta, né, Fernando? Com a massinha está bom, não está bom? Você vai colocar lá os bores. Legal, né? Criança. Ficar criando assim. O Fernando que quis ontem saber como que criava o bege. Aí eu coloquei no YouTube, né? Aí ele viu, né? Fazendo com tinta e tal. Ele pediu para mim comprar tinta. Eu falei que ia comprar. Só que aí eu vi as massinhas. Falei, ah, vou comprar massinha, né? Massinha dá para fazer. Ah, mas ficou útil. Eu sempre comprei massinha para eles. Eu quero abrir o ambiente. O roxo é só azul e vermelho. Não precisa do verde. Azul e vermelho cria o roxo. Aí com o roxo e com o laranja você cria o marrom. Que é o que o Fernando está fazendo. Com o roxo e laranja você cria o marrom. Que foi o que o Fernando fez agora. Roxo e... Roxo e laranja. Vai ter que ser a mesma quantidade, igualzinho. Deixa eu ir lá cuidar das coisas agora. Eu estou aqui comendo... Deixa eu tirar meu cartão. Eu estou aqui comendo... Eu amo essas... Como é? Acho que é o ouvidho de amendoim, né? Tomando um pouco de energético. Vou começar aqui a lava-louça. Oi. Não, pega lá um pouquinho para você. Ele está lá na mesa. Vou experimentar, né? Vou usar aqui o meu negócio novo. Então, massinha geralmente era uma tortura para mim. Corta isso. Geralmente massinha era uma tortura para mim. Porque as crianças só fazem sujinha. Elas só fazem bagunça, né? Só que... Só que... Legal, né? Essa ideia de... De... De eles... É... Ficarem criando... É... Cores. Eu acho que eu não vou me arrepender de comprar. Porque geralmente eu sempre me arrependi de comprar massinha, tinta, né? Porque só fazia sujinha. Só fazia bagunça. Mas agora eles têm um intuito ali, né? Que é criar... Cores. Então, é uma coisa, né? Que estimula ali a criatividade deles. Então, vou cuidar agora da... Da louça aqui do fogão para cuidar da comida. Porque ficou, né? Como ontem eu saí com os meninos, ficou aqui tudo para mim. E eu ainda não fiz nada. Vou fazer agora. Mostra aí o que você fez. Foi de pele. Eu acho que tinha que pôr marrom, Davi. Laranja não. Deixa eu ver. Deu um laranja claro aí. Deu marrom não. Ou pele não. Mas você tinha que pôr marrom. Faz o... Ó, o marrom aqui, ó. Fica o marrom. Ficou laranja. Põe marrom, Fio, para ver. Você vai ver que vai dar certo. Mas não, muito não. Quanto mais... Ó. Você vai pôr de pouquinho em pouquinho para você ver a cor que vai dar. Vai pôr de pouquinho. Não, assim... Não. Vai ficar só marrom, hein? Ai, tia. Faz a cor da sua pele aqui, ó. Marrom claro. Vai ficar muito escuro isso aí. Vai, não? Vai sim. Já vi de longe, já. Tanto marrom que você pôs. Vai ainda aos poucos que você chega na cor. Mistura na mão. Não. A sujeira que tá fazendo aí, já, né? E ó só quem gostou aqui de salgadinho, ó. Cega, véia. A mãe é mais criança que muita criança. Tá comendo salgadinho. Você misturou direito? Você não misturou direito não ainda. É, Fih, acho que não era pra você ter colocado esse laranja, não, viu? Ó. Eu acho que era só o marrom com o branco. Com o fundo laranja. Mas continua, que você vai conseguindo fazer. O que que faz? Você acabou com o seu branco? Ai, branco. Eu não tô vendo branco, não. O que que é isso? É amarelo. Não, mas aí, ó. Pra você usar o branco, pega o Fernando, dá um pouquinho de branco pra ele. Dá um pouquinho de branco pra ele. Um pouquinho. Mas, Davi, faz um separado. Só o branco e o marrom. Um pouquinho. De cada um. Marrom vai colocando de pouquinho em pouquinho pra... E vai misturando. Bem de pouquinho pra você ver. Porque aquele laranja ali não era pra você ter colocado, não, eu acho. E vai misturando. Se inscreva. Já finalizei a louça aqui, tem só ali onde eu temperei a carne, né? Depois eu cuido disso. Mas a louça tá toda lavada. Sim, eu preciso cuidar das minhas panelas, né? Uma hora eu crie vergonha na carne vazio, tá? Aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar. Vamos almoçar arroz aqui, que eu tive que fazer. Eu pensei que tinha, mas não tinha. Feijão, aquele feijão branquinho, né? Que eu falei pra vocês que eu fiz. Então tá aqui, eu esquentei. E a carne que eu comprei. Então esse vai ser nosso almoço. Vamos tomar refrigerante. Bom, gente, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Já faz um tempo que a gente almoçou. Eu tava ali sentada com o Davi. E já dei uma ajuda aqui pro Fernando na lição dele hoje, né? Vou ajudar o Davi daqui a pouco. Essa agonia tá aqui estragando a minha almofada. Então... Vou fazer o que na sala? Vou fazer com o Davi. A aula do Davi? Daqui a pouco eu falo lá com ele. É... Para, Maia! Então o Davi tá lá na sala assistindo novela. A Carrossel. Tá quietinho, então eu vou deixar ele lá. E o Fernando tá aqui jogando um pouquinho no Facebook. Mexendo nas massinhas. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu lavei a louça, tá toda lá, né? Tem agora a louça do almoço. Mas eu não vou mexer com louça agora. Mais tarde eu vou ver se eu me animo pra guardar a louça que tá lá, né? Mas não tem nada não. Ah, e tenho roupa também pra estender. Mas só isso, tá? Mas eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Vou ficar quietinha agora aqui com o Fernando. E até amanhã, né? Com mais vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem sempre de avaliar vídeo pra mim que é muito importante. E se inscrever no canal quem não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!